No universo da literatura japonesa, o escritor Natsume Soseki com certeza é um dos autores mais lidos e também mais influentes. Esse escritor japonês, cujo nome na verdade era Natsume Kinosuke, foi um importante romancista, novelista e poeta. Ele publicou alguns trabalhos fundamentais, como o Bo-chan, como o Eu Sou Um Gato e também o trabalho conhecido como Kokoro. Um aspecto interessante é que o Soseki nasceu em 1867, o mesmo ano que se iniciou a chamada Era Meiji, que foi um período responsável por grandes mudanças no Japão. Durante pouco mais de 40 anos, na virada do século XIX para o século XX, o Japão passou por um momento de enorme modernização e industrialização, provocada em grande parte por um contato cada vez maior com o Ocidente. Tivemos várias mudanças na sociedade, mudanças no âmbito econômico e no âmbito político. A arquitetura no estilo ocidental começou a ser mais valorizada, as ferrovias e os bondes foram construídos, a nação ficou cada vez mais unificada, a energia elétrica se popularizou, surgiram universidades e várias outras coisas. Curiosamente, um dos temas centrais de alguns livros do Soseki é justamente essa tal de Era Meiji e as suas respectivas consequências para a sociedade japonesa. Ele, como um grande observador do cotidiano e também como uma pessoa que vivenciou tudo isso na pele, escreveu e publicou alguns trabalhos que nos ajudam a compreender um pouco melhor o Japão daqueles anos. Entre os seus livros, temos uma obra muito interessante chamada San Shiro, publicada no Brasil pela editora Estação Liberdade, com tradução direto do japonês feita pelo Fernando Garcia. Esse livro tem muito de autobiográfico, principalmente porque reflete um ambiente em que o escritor sempre foi muito atuante, que no caso é um meio acadêmico. O Natsume Soseki, além de um grande estudioso da literatura chinesa clássica, também se formou em literatura inglesa e deu aulas na Universidade Imperial, que hoje é conhecida simplesmente como Universidade de Tóquio. O fato bem curioso é que ele substituiu o professor grego Lafcádio Hearni, que foi um dos grandes responsáveis por divulgar para o mundo, através da sua obra, vários elementos da tradição japonesa. A história do Lafcádio é muito interessante, e eu até cheguei a falar um pouquinho dela num outro vídeo sobre as origens do gênero de horror no Japão. Eu vou deixar o link aqui nos cards para quem tiver interesse em assistir depois. Uma outra coisa importante de se comentar é que o Soseki foi um escritor extremamente influente. Muito da literatura japonesa contemporânea se deve aos seus trabalhos. O Haruki Murakami, por exemplo, diz que se inspirou bastante no Soseki, coisa que até dá para perceber, já que ambos têm uma grande preocupação em compor personagens bem construídos e bem detalhados no aspecto psicológico. Bom, mas afinal de contas, do que se trata esse livro chamado Sanchiro? Basicamente, nós temos um romance de formação protagonizado por um jovem do interior. Esse indivíduo, chamado Sanchiro Ogawa, que dá título ao livro, sai da sua cidade natal, que fica no sul do Japão, e vai para Tóquio estudar literatura na universidade. Iniciamos a leitura acompanhando esse jovem que já estava no trem, saindo do interior rumo à cidade grande. Nesse momento, ele fica meio que observando os outros passageiros. Esse momento inicial é bem interessante porque já começamos a conhecer um pouco da personalidade do Sanchiro, que é uma pessoa bastante observadora, que também tem uma tendência de ficar julgando os outros antecipadamente, e que também é uma pessoa um pouco arrogante. Ele acredita que, ao chegar em Tóquio, vai conseguir construir uma vida gloriosa, tendo muito sucesso no meio acadêmico e também na sua carreira. A impressão que me dá é que esse protagonista não gosta muito de ficar observando os próprios defeitos, mas sim ficar de olho no defeito dos outros. Só que a grande questão que dá as caras logo no início do livro é como a realidade vai mudar a forma do Sanchiro enxergar o mundo, vai fazer ele rever os seus valores e mudar até um pouco a sua forma de ser. Já na viagem de trem, logo no inicinho do livro, já acontece uma situação completamente inesperada para esse protagonista, o que acaba abalando um pouco toda essa sua autoconfiança. Ao chegar em Tóquio, o Sanchiro já percebe quase que de cara que existe uma grande mudança no estilo de vida das pessoas do interior e das pessoas da cidade grande. Havia um bondes para tudo quanto é lado, várias ruas, várias lojas, uma quantidade absurda de pessoas circulando, inclusive estrangeiros, coisa que não era muito comum até pouco tempo atrás, e muitas outras coisas. Tem um trecho bem interessante desse primeiro contato dele com a cidade grande, o que acaba também refletindo um pouco da questão da modernização do Japão, que eu citei no início do vídeo. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho para vocês. Sanchiro se surpreendeu com muitas coisas em Tóquio. Em primeiro lugar, espantou-se com o som da cineta dos bondes. Também lhe causou surpresa o fato de que, ao ressoar dela, uma grande quantidade de pessoas subia ou descia do veículo. Em seguida, ficou admirado com o centro financeiro de Marunoshi. Contudo, o que mais lhe impressionou, sem dúvida, foi que por mais que andasse, Tóquio jamais terminava, e por onde caminhasse havia madeira tirada ao léu, pedras empilhadas, casas novas afastadas a uns 5 metros da calçada, enquanto à frente do terreno, os velhos armazéns ainda se encontravam de pé, não sem algum esforço. Era como se tudo estivesse sendo destruído. Por outro lado, parecia também que tudo estava em processo de construção. O ritmo da cidade era alucinante. É importante perceber que toda essa modernização e ocidentalização na era Meiji ocorreu inicialmente nas cidades grandes, ou seja, muita gente do interior não tinha acesso a essas inovações. O Sanchiro era uma dessas pessoas, ou seja, para conseguir tudo aquilo que ele almejava, uma vida incrível, uma vida acadêmica perfeita, ele antes deveria se adaptar a esse novo mundo. Essa adaptação, claro, não era uma coisa muito fácil, já que ele nasceu e foi criado até os seus 20 e poucos anos num ambiente extremamente restrito e limitado. Uma outra realidade que o Sanchiro teve que encarar foi a do meio universitário. Ele sempre foi uma pessoa muito empolgada com os estudos, e por isso acreditava, principalmente, que as pessoas da cidade grande eram assim também. Só que ele começou a perceber que nem os alunos e nem os professores eram tão dedicados assim quanto ele esperava, o que acabou provocando uma certa decepção. Ao longo do seu período, como o calouro na universidade, vamos acompanhando várias situações aleatórias vivenciadas pelo Sanchiro. Além disso, ao longo da leitura, também acompanhamos as suas novas amizades e a forma como todos esses contatos acabam influenciando um pouco na sua forma de pensar. Em certa medida, eu acho até que dá para dizer que o protagonista desse livro, o Sanchiro, representa a sociedade japonesa do século XIX, uma sociedade que tinha que se adaptar às mudanças, que estava começando a enxergar o mundo com outros olhos. É importante lembrar que o Japão, durante muitos anos, durante séculos, ficou fechado para o mundo. Tinha um contato com outras nações bastante limitado. Ao que parece, a ideia do Soseki foi de falar sobre a adaptação de um jovem do interior na cidade grande como uma espécie de analogia para a adaptação do Japão ao mundo moderno. Esse livro também mostra, de forma muito clara, como a modernização estava interferindo e modificando a forma das pessoas de pensar e de agir. Um bom exemplo é o caso das mulheres, que estavam se tornando cada vez mais independentes. As pessoas da cidade tinham mais liberdade de opinião, elas conseguiam expressar o que elas estavam pensando com menos receio, com menos temor. Muitas delas não sentiam mais medo ou vergonha de falar mal do próprio país, de mostrar insatisfação com coisas que até então não eram muito questionadas. Mas é importante dizer que esse livro não funciona como uma espécie de exaltação da era Meiji, uma exaltação da modernização e da ocidentalização. Na verdade, o Soseki, nessa obra, e acredito que também em outras, ele é bastante crítico de certas mudanças que estavam ocorrendo na sociedade japonesa. Em especial, ele é bastante crítico com relação ao meio universitário. Enfim, depois de ler bastante coisa de literatura japonesa ao longo dos anos, eu acho que dá pra dizer que Sanchiro foi com certeza um dos livros que eu mais gostei. Além do fato de eu já ter muito interesse por romances de formação, essa obra também é excelente pra percebermos como a sociedade japonesa conseguiu se adaptar ao mundo moderno numa velocidade surpreendente. Eu deixo aqui, então, pra vocês a dica desse livro aqui, chamado Sanchiro, que é uma leitura muito interessante e escrita por um dos grandes nomes da literatura japonesa. Bom, é isso. Espero que tenha gostado da resenha de hoje. Resenha essa, inclusive, que só foi possível graças à Rita do canal Livros que Li, que me presenteou com esse livro no Amigo Secreto entre os Booktubers nesse ano de 2018. Eu aproveito também, novamente, pra agradecer esse presente. E lembrando, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal. Então fica de olho que domingo à noite tem resenha no Leia Para Viver. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, existem duas formas de fazer isso. A primeira é apoiando o Leia Para Viver através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente, onde você contribui com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia Para Viver, também recebe algumas recompensas. O link do Apoia-se está aqui no link sim da descrição pra quem tiver interesse em conferir. A outra forma é comprando através dos links da Amazon, que eu deixo aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, que, no caso, é o Sanchiro, do Natsume Sosek. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui embaixo pra ficar sabendo das novidades e clica no sininho logo depois pra receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixe um comentário falando se você já leu esse livro ou se você já leu alguma coisa desse autor. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar pra visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 E assim ficou pronto.